Bora eu ganhar K boy Ó, eu falei que se tu ia ganhar, ia liberar o Kuzi Tô brincando, eu ganhei DX Ah, agora fodeu Não, não, agora eu vou ganhar K Agora eu vou ganhar K If you get to hear me now If you get to hear me now Salve, salve rapaze Tô aqui só pra dizer como O pessoal do clã que ganhou O ticket da DX e AK Conseguiu ganhar AK ou ADX Vocês vão jogar Vão deixar alguém jogando Com preferência alguém, seu amigo Que esteja no TS pra não dar Tiro no seu round Vocês vão deixar ele jogando O primeiro e o segundo round E quando chegar na terceira onda Vocês vão ativar A arma especial E não vão nem esperar Os bonecos Sair de lá, do negócio Vocês já vão atirando E foi desse jeito que, como vocês vão ver aí Eu ganhei a DX e o O gamer Pedro O player lá do clã ganhou AK Esse aí mano, salve é pro clã estrong Tamo ali junto e vamo lá, bora pro vídeo Deixa o meu irmão, agora eu tô até gravando aqui ó Como eu ganhei essa bexiga Vou ganhar essa bexiga agora mesmo Meu fone parou de funcionar, quem quiser me dar um fone aí ó Tamo junto Agora aí, agora aí Ah não É É tu, vai 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 Não Tem Dimension Vai, Fendi! Vai, agora é tudo! Vai, Pedro! Vai, Pedro! Cadê? Ganhou, mano, cu? Ganhou, viado! Ganhou, pau de... Ganhou! 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 Ganhou!